Eita! Ave Maria do... Já tocou a primeira, bora fazer. Eu acho que é aqui perto de casa, mano. Deixa eu ver. É lá perto de casa mesmo. Bora fazer a primeira corrida do dia, né? Onde que é entrega? Lá perto de casa. Pedido coletado, um bolinho, bora fazer a entrega, né? Eita! Seis cruzeirinhos, bora. A método de hoje, a método de hoje, rapaziada, é cem reais, tá ligado? Até as onze, meia-noite. Então, bora lá. Gente, eu fiquei esse um dia e meio sem correr. Porque tava vazando óleo, mano, na junta do cabeçote, mano. Aí eu consegui levar ontem. Na verdade, hoje de manhã, né? Na oficina. Aí o rapaz já trocou mesmo hoje mesmo. Desmontou ali o cabeçote ali, trocou a junta do cabeçote. Me cobrou trinta reais, somente trinta reais, a junta mais a mão de obra dele. E por isso que eu fiquei esse um dia e meio sem correr, mano. Mas a moto agora tá perfeita. Dá pra andar mais seis meses aí sem mexer. Eita! Vou falar pra vocês, gente, ó. Moto velho dá trabalho, hein? Cê é doido. Dá um tal de mexe aqui, mexe ali, arruma aqui, arruma ali, vai que vai. Mas, mexe aqui, mexe aqui, vamos que vamos que vamos. A moto não pode parar, né, gente? Ferramenta de trabalho tem que tá sempre alinhada. Eita, galera, acabou de tocar um mercadinho aqui, bora fazer, né? Gente, eu não sou muito fã de fazer mercado não, mano. Mas, ultimamente, eu tô rejeitando é nada. Eu só rejeito nos últimos casos, literalmente. Ó, eu tô com esse mercado aqui, ó. Isso aí, eu chorar. Ô, tem que pagar, tem que pagar. Ô, João, fazer uma coleta aqui. Bom, tá pronto, ó. Vou lá fazer a coleta, bora lá. Projeto coletado, mais uma corrigente de seis contos. Ah, um pouquinho é coisa, ó. Não é muita coisa, não. Ixi. Ô, tá na hora de trocar essa tampa aqui já, hein? Ah, não, dá pra usar mais uns dois anos ainda. O que eu faço? Eu tenho fita laminada em casa. Vou passar mais um reforço aqui. Mais um reforço na parte de dentro da caixa. Eita, galera, que curioso. Ai, ai. Algum de vocês já confundiu o nome do cliente? Eu cheguei aqui, dei chegada, olhei no nome do cliente. Ainda mesmo assim, falei o nome do cliente errado ainda. O cliente olhou pra mim. Meu amigo. Não. Aí eu, não, não. Eu falei, não, mano. Esse é o seu. Aí ele falou o nome dele. Aí eu fui olhar o nome aqui. Eu falei, p***, meu. Tô confundindo o nome do cliente, mano. Aí é mancada, hein, mano. Eita. Falei, mas não, fulano. Ele olhou pra minha cara e falou, não. Mas tem certeza. Aí ele falou, não. Mas o endereço é daqui. Eu falei, não. Meu nome é tal. Aí eu fui olhar aqui no aplicativo. Falei, eita, mancada danada. Tô confundindo o nome do cliente. Rapaz, tô precisando usar óculos, hein. Que a coisa tá feia, hein. É doido. Aí, galera, ó. Acabei de fazer. R$13,46. Eita. Pelo jeito, hoje vai cantar só de seis. Pelo jeito, né, mas tá bom, né? Fazer o quê? Melhor cantar de seis do que não cantar, né? Galera, seis e meia da noite. Tocar nada. Aí, ó. Tô com a maquininha pareada, ó. Até agora, fiz quatro corridas. R$27,73. A meta era fazer pelo menos uns cem contas, né? Mas eu acho que vai ser possível, não, viu? Mas vamos que vamos, né? Fazer o quê, né? Ou eu não posso ir buscar uma água? E esperar que toque alguma coisa, né? Mara que tá roça. Tá roça, hein. Tá roça. A metinha de cem contas, acho que vai ser possível, não, viu, gente? Mas fazer o quê, né? Mas realmente, o dia de hoje tá ruim mesmo, mano. Ó, tem um motoque ali parado ali, ó. Ali no posto ali. Tem uns dez motoque também encostado ali no posto. Resumindo, tá ruim a demanda, mano. Aleluia, né? Achei que nem toca mais hoje, não, aí. Nossa, esse conto redondo. Eita. Aqui no McDonald's. Bora lá. E é pagamento online. Tentar fazer pelo menos uns cem reais hoje. Até as ondas da noite tá bom, pô. Tô no lucro. Toca nada, toca nada, toca nada. Eu tô brecado. É, não tem ninguém aqui, não. Resumindo. Não tem pedidos, mano. Não tem corrida. Não é que não toque. Não tem corrida. Não tem corrida. E parece que tá um pronto lá. Mas primeiro eu vou botar outra blusa. Tá frio, mano. Tá esfriando já. É que eu tava parado. Eu não tava sentindo tanto frio. Mas eu liguei a moto de lá até aqui. Já deu uma geladinha, viu? Pedidinho coletado. Bora fazer a entrega, né? Pode ir, Bolança. Pode ir. Seis cruzeiros redondos. Eita. Oh, passou da hora. Essas taxas aumentam, hein? Passou da hora, hein? Boa noite. Boa noite. Qual que é o código? Obrigado, você. Bom trabalho. Obrigado. Eu tô com uma pedrada. Ave Maria doido. Eita. Agora eu gostei, hein? É assim que eu quero. Japa Dogg, Vila do Golf. Eu vou dar até chegada, porque é ali atrás, ali, ó. Só vou dar a volta no quarteirão só. Hã? Vinte conto, praticamente. Bora. Eu vou encostar do lado de cá mesmo. Vaga exclusiva para clientes. Mas a loja tá fechada. Ai, ai. É, galera. Bora fazer uma viaginha, né? É do outro lado da cidade. Ah, o GPS aqui tá marcando 18 minutos. Mas acho que vai gastar menos. Se não pegar trânsito, tá ligado? E manda ir por fora, mano. Ah, não. Não vou pela rodovia, não, mano. Não vou, não. Vou nada pela rodovia. Oxi. Agora de noite? Nem pensar. Vou pegar a Diderix e a Vargas, mano. Vou nada pela rodovia essa hora. Hum. Esquece. Olha os cachorinhos. Ó, pela rodovia tá dando 17 quilômetros, mano. Mas não vou, não, pô. Vou não. Vou cortar caminho. Você é doido? Vou andar pra caramba. E vou ainda pegar a rodovia ainda de noite, no escuro. Não, 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 não. Nem pensar. Eu mudei o trajeto. Caiu pra 11 quilômetros. É doido. Eu vou por dentro aqui, ó. Eu gasto os 11 km. Por fora eu vou gastar 17. Não, não faz sentido isso, não, aí. Vamos lá. Fui agora fazer uma entrega no condomínio. Beleza. Encostei na guia assim, ó. Entrei no condomínio de com a moto. Encostei na frente da casa, né. Esperando a pessoa chegar, né. Pra poder me dar o código e... Eu finalizar a corrida. A pessoa parou lá na porta da sala. E esperou eu ir lá entregar. Eu falei, meu amigo, você pode vir aqui buscar? Não, mas tem umas pessoas que é cansada. Acham que tá fazendo um obrigado. Acham que tá fazendo um favor pro motoqueiro. Não, não. Tem uns clientes que é cansado. Final banho. Literalmente. Cansado. Bom, galera. Última entrega feita com cesto. Na verdade, já são... 10h32. Mas já vou descer pra casa. Porque até eu chegar em casa, vai faltar 10h pras 11h. Aí eu desligo. E curioso. Fez quanto? Eita. Tô aqui no centro, ó. Tô com uma corrida aqui. Já acabei de fazer a entrega. Galera, das 4h da tarde até as 11h da noite praticamente, consegui fazer R$103,33. Coloquei no... De combustível, eu coloquei R$15,00. Então, bora somar aqui. Vai dar 7h de iFood, mano. Ó, R$103,00 menos R$15,00. Deu R$88,00. Dividido por 7h. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7h. Ó, vai dar R$12,57 por hora trabalhada. Eita. Bom, galera. A meta era ser enquanto mesmo. Tô no lucro. Bora pra casa descansar. Chega por hoje. E é isso aí, rapaziada. Então, se você assistiu o vídeo até o final, deixa o likezão, mano. Dá essa amorazinha pro curioso. E é isso, rapaziada. Mais um dia de entrega. Valeu. Obrigado. Tamo junto. E tchau, obrigado. Ah, até o próximo vídeo.